Não me devo pronunciar neste momento sobre o trabalho em concreto que vai ser realizado pela Comissão porque não conheço em detalhe os problemas da Comissão, que vou agora conhecer, mas, como já disse, aprecio globalmente todo o trabalho que foi realizado até agora e que é, a me ver, bastante importante. Mas é com este espírito e com esta pessoa que assumo as funções que o V. Exª Sr. Primeiro-Ministro vim atribuir com a vontade de servir a República e a liberdade religiosa e as instituições religiosas requisidas pela lei em Portugal. Obrigado.